T-Voz, sua TV online. Um jovem de 18 anos foi encontrado morto em São Joaquim da Barra. O fato aconteceu na rua Olavo Tostes Dias, no Jardim Borumbi. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os policiais foram informados que o corpo estava caído na rua. A denúncia foi anônima. O tenente da Polícia Militar, Milan, explicou um pouco mais sobre essa ocorrência. Nós recebemos uma ligação anônima no 9-0, passando que pelo local, pelo bairro, tinha um indivíduo que estaria com alguns ferimentos e suspeito de que teria falecido pelo local. Bom, e agora o T-Voz está aqui na rua Olavo Tostes Dias, onde aconteceu esse assassinato no final de semana. A gente está na rua onde tudo aconteceu. A gente vai chegar aqui um pouquinho mais perto, onde realmente o corpo desse jovem foi localizado no último sábado. foi exatamente aqui nessa calçada, onde esse jovem de 18 anos foi jogado após a agressão e onde também tentaram até a fogo. No poste a gente vê as marcas ainda de sangue, e aqui também na rua, as marcas de sangue deixadas por conta deste homicídio. Renan Antônio da Silva, de 18 anos, foi assassinado com golpes de faca. No corpo dele, haviam graves sinais de violência. Ele sofreu cortes na face e no corpo. No tórax, foram constatadas várias perfurações. O comandante da PM também falou um pouco sobre a violência com que ele foi assassinado. Pelo fato, como foi dito, a situação de vários pontos de ferimentos, lesões, que a vítima sofreu e também os sinais de queimadura pelo corpo. De acordo com informações da Polícia Militar, a agressão foi na área rural, aqui neste canavial. Ali teria acontecido a agressão contra este estudante de 18 anos. Após ele ser agredido brutalmente, os suspeitos vieram até aqui ao lado e abandonaram o corpo nesta calçada. A Polícia Militar acredita também, de acordo até com o tenente da Polícia Militar, que essa agressão pode ter acontecido por mais de uma pessoa ou também por alguém que seja conhecido desta vítima. Segundo a polícia, depois da agressão, os suspeitos atearam fogo nas vestes do jovem ainda vivo. O corpo de Renan foi reconhecido pela mãe. Olha, pelas características das lesões, tem duas possibilidades. Ou era conhecido, pelo fato de se deixar ter contato, inclusive pelo local onde a princípio iniciou o crime, como também por mais de um agressor, mais de um autor, para poder conter e causar a quantidade de lesões que foram encontradas no corpo da vítima. A polícia faz todo o serviço de patrulhamento de forma a prevenir. Agora, nesses casos, como esse fato que foi citado há tempos atrás, que ocorreu dentro da residência, e esse outro fato que ocorreu em uma área rural, no que seria um canavial, seria um pouco difícil até para deixar as marcas para a Polícia Militar, na parte preventiva e até no primeiro momento de repressão, encontrar detalhes que pode indicar o agressor, o autor. Então, cabe muito mais a um trabalho detalhado da perícia e da própria Polícia Civil com a investigação. E aí